O Caio C. Meirelles perguntou Qual a função das grades metálicas na substação em relação ao campo elétrico? Bom, na substação as grades metálicas não são dimensionadas pelo menos as substações de 1 a 36.2 kV, que são os limites da NBR 4039 não são dimensionadas observando as interferências eletromagnéticas, tá? Elas têm somente a função contra contatos diretos nas partes vivas é justamente para proteção ou até mesmo, por exemplo, algum estilhaçamento de equipamento que tenha na parte interna da substação que venha atingir o operador então o grande objetivo é proteção contra contatos diretos 1 a 36 kV a gente não analisa interferência eletromagnética na substação não